E aí galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, vamos falar aí sobre fim de relacionamento. Estou passando e nada melhor do que uma pessoa que está passando para dar umas dicas aí para vocês, para você passar por essa fase de uma forma bem adulta, bem, como é que eu posso falar? Bem calma, bem madura, para que não haja ressentimento com a pessoa. Respeito total pessoal, vamos terminar de uma forma bacana, mesmo está doendo, eu sei que dói cara, dói para caralho, meu irmão dói demais, há um mês atrás, eu terminei em setembro, nós estamos em outubro, setembro, outubro, nós estamos em novembro, vai fazer dois meses, mas eu posso falar cara, o primeiro mês, o primeiro dia, é muito tenso, mano, o primeiro dia parece que arrancou um pedaço da gente, cara, parece que arrancou um braço, acho que a mesma dor que tu sente de arrancar um braço, arrancar uma parte tua, é a dor quando você termina, ainda mais assim, se o relacionamento foi muito intenso, no meu caso foi quase quatro anos, e quase quatro anos, ia fazer quatro anos em janeiro, né, a gente terminou em setembro, faltou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, faltou quatro meses, e cara, tudo que vocês estão passando aí eu sei, mano, porque há um mês atrás eu também tava, e eu, cara, é sofrido, mano, é sofrido, e uma coisa que eu posso falar pra vocês é, se apeguem a Deus, procure, assim, tudo que vocês puderem pra vocês estarem se fortalecendo, porque a autoestima fica baixa, mano, a autoestima do cara fica um lixo, ainda dependendo de como que terminou, né, cara, porque se terminou, assim, de uma forma bacana, no meu caso a gente terminou de uma forma bacana e tal, né, uma forma bacana, assim, porque doeu pra caralho, mano, doeu pra caralho, ainda dói, mas agora já tá de boa, boa, tá, eu já, já consigo, é, é, como é que eu falo, é, e pela lógica, né, pessoal, porque quando a gente termina, a gente fica irracional, você não consegue racionalizar nada, você não consegue, você vai, você fica, né, com a emoção, a flor da pele, tipo a ferida, qualquer coisinha, a ferida já vai, já vai, já vai direto lá dentro e machuca pra caramba, machuca pra caramba, eu sei, meu amigo, eu sei, eu sei porque eu passei o primeiro mês sofrido, cara, e, e cara, pode chorar, pode chorar, curta o luto, curta o luto, chore pra caramba, eu chorava pra caramba, eu chorava, cara, que, que, eu acho que eu chorava todo dia, assim, no trabalho, eu ia no banheiro, chorava, é, com saudade, cara, é, a dependência emocional é fogo, meu irmão, é fogo, é foda, dependência emocional é foda, a gente, às vezes, acha que é amor, cara, mas não é amor, não, a maioria das vezes é só o apego, a gente se apega tanto a pessoa, aquela rotina que a gente tinha todo dia de, de, tipo, acordar junto e, de manhã, um trabalhar, o outro, no caso dela, ela ia pra faculdade, ia pros estágios, eu ia trabalhar, e durante o dia, dia a dia, a gente ia conversando, e, 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 aí, a gente cria essa rotina de, 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 de você acordar junto, todo dia, é, conversar durante o dia, o bom dia, o boa noite, cara, caramba, cara, mano, o bom dia, era o que me, foi o que mais me, me rasgou, meu irmão, porque, do nada, assim, você parar de receber os bom dia, os boa noite, caramba, e eu, no meu caso, a gente conversava demais, 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 o dia inteiro, a gente conversava sobre tudo, a gente, cara, era até, até discussão, era tudo, a gente era tudo, cara, era muita conversa, entendeu? Então, essa rotina, se o cara, o cara, o cara desapegado, essa rotina, é foda, é foda, é foda, porque é difícil, cara, teu corpo tá acostumado com isso, então é natural que você vá sofrer mesmo, você vai, você vai, você vai se sentir, assim, rasgado, sem, 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 sem autoestima nenhuma, mas, e você queria agir como se tivesse tudo bem, cara, cara, não vejo lógica pra isso, o certo é você curtir, cara, sofre mesmo, assim, mas, eu digo você sofrer, não é você ir atrás da pessoa, é, ficar se humilhando pra pessoa, pra, pra voltar, não, eu, quando eu digo, assim, pra você sofrer, é, você, você, com você mesmo, você, no seu quarto, você chore, você, você chore mesmo, assim, que você vai melhorando, cara, eu choro, cara, a gente fala assim, ah, fica chorando, não, mas, depois, depois que dá aquela chorada, aquela, ai, meu Deus do céu, não sei o que, dava uma aliviada legal, cara, dava uma aliviada muito bacana, e, e conforme vai passando os dias, cara, o primeiro mês não adianta não, tu vai, tu vai sofrer mesmo, e sofre mesmo, cara, sofre que, que é pra tu chorar o que tu tiver de chorar, que é aquela fase da negação, né, a fase da negação, a fase da raiva, e, aí, você tem que, 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 não tenha vergonha, não, cara, agora, não vá ficar, é, indo na casa da pessoa, e, chorando, pedindo pra voltar, cara, cara, uma dica, cara, não faça isso, meu irmão, não faça isso, não faça isso, porque, é 100% de certeza, que a gata vai te humilhar, ou o cara vai te humilhar, porque, se ele terminou, cara, se a pessoa terminou contigo, e tu vai lá se humilhar, pode ter certeza, que, tu vai, tu vai voltar pior, meu irmão, então, faz o seguinte, segura a tua onda, some do mapa, meu irmão, some, desaparece, vai pra Marte, pra ela, tu foi pra Marte, tu quer, olha a dica, vou te dar umas dicas aqui, ó, que é pra tu já colocar em prática, se tu tá se fudendo aí, se tu tá querendo ir atrás da pessoa, se a pessoa, se a pessoa já tá com outra pessoa, tu querer tirar satisfação, como que tu vai tirar satisfação de uma pessoa que já tá com outra, e ela terminou contigo, ela não tem mais que te dar satisfação de nada, cara, respeita, cara, é foda, eu sei que é foda, porque aquela pessoa, uma semana atrás, um mês atrás, era tua namorada, era tua esposa, e, do nada, é, você ter que, que a, e vê ela com o outro, ou, 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 terminou, e, tu aceitar tudo isso, eu sei que é difícil, mas, tu vai ter que se esforçar, cara, eu vou te dizer uma coisa, é, tu vai sofrer, mas, tu não vai morrer, cara, não vai morrer, o amor não mata, a saudade também, vai ter muita saudade, vai ter saudade, tu, os primeiros dias, tu passa, só lembrando das coisas boas da pessoa, a pessoa pode ter feito um monte de coisa ruim, o relacionamento poderia estar uma merda já, entendeu, mas, você só lembra das coisas boas, então, o que você deve fazer, você pega um caderno, um papel, e comece a notar todos os problemas que vocês estavam tendo, é, se vocês não estavam mais muito bem, sexualmente, se vocês brigavam muito, se tinha muito negócio de ciúme, muita, muito, é, muita desconfiança, muito medo, a pessoa também não tava mais nem aí pra tu, entendeu, toda, tanto faz, entendeu, só migalha, te dando só migalha, então, cara, dá uma segurada, porque já tava um caos mesmo, cara, então, tu tem que analisar tudo isso aí, colocar num papel, e, eu sei que nos primeiros dias, a gente não consegue, não consegue, não consegue, não consegue, a gente só quer, só quer saber da pessoa, das coisas boas, de voltar, mas, cara, tu tem que tentar racionalizar isso, pra que, tu, tu, tu não acabe fazendo besteira, de ficar se humilhando pra pessoa, pô, a pessoa já disse que não te quis, cara, não tem porquê, não te quis, cara, já te tirou da vida dela, então, por mais que tu esteja pra baixo mesmo, com a tua estima ruim, tu vai ter que se esforçar pra segurar a tua onda, segura a tua onda, segura a tua onda, macho, segura a tua onda, mulher, segura, segura, não vá atrás, não vá atrás, bloqueie, bloqueia, cara, se tu vai ficar, é, tipo, é, querendo estalquear a pessoa, nas redes sociais, cara, para com isso, para com isso agora, mesmo, para com isso agora, porque isso aí te fode, fode, fode a tua, fode o teu psicológico, fode a tua recuperação, fode tudo, faz o seguinte, ó, tu já pega, tu não precisa nem bloquear, tu, tu pode deixar de seguir a pessoa, deixa de seguir ela, em tudo, Facebook, Twitter, se tiver, é, TikTok, WhatsApp, WhatsApp, o que que tu vai fazer? WhatsApp, tu pode, é, apenas, é, excluir o contato dela, tu excluindo o contato dela, tu não vai ter como, né, ir lá e falar com ela, porque tu não tem mais o contato, tá, não precisa bloquear tu, na vela de nada não, cara, faz só isso, deixa de seguir, se esforça, cara, se esforça, não queira saber o que ela tá fazendo, porque, querer saber o que a pessoa tá fazendo, mano, é, é, é o fim da, do fim, do fim, do fim, ah, e tu vai, ah, mas eu quero voltar com ela, porque, ela, eu amo ela, não sei o que, cara, mas, uma dica, cara, se tu pensa em voltar com ela, não vai atrás, cara, tem que dar esse, fazer esse, fazer esse contato zero, aí, tu tem que se afastar mesmo, e, e, começar, cara, a cuidar de tu, porque se tu, cara, tu, pensa, pensa pelo seguinte, você é homem, eu tô falando pra homem e pra mulher, pensa pelo seguinte, se a pessoa terminou com o tiro, tu tá um, já um bagaço, né, pra baixo, tu tá ruim, e, dá pra ver na cara, tu acha mesmo que a pessoa vai voltar pra tu, quando ela olhar pra tu e te ver dessa situação aí, não vai, cara, se esforça, cara, eu sei que é difícil, vai, vai, vai pra academia, é, faz alguma coisa por ti, tu vai, no meu caso, eu fui pra academia, só que, é, lá na academia era o seguinte, como eu namorei quatro anos com essa pessoa, é, a gente ia pra academia junto, entendeu, a gente, fazia tudo junto, cara, praticamente, entendeu, e aí, nos primeiros meses, quando eu comecei pra academia, cara, eu ia, já não ia com vontade, né, mas aí, quando eu ia pra academia, cara, aonde eu olhava, eu só olhava lá pra, 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 pra escada, eu, eu lembrava da mulher, se eu tivesse na esteira, eu lembrava, porque quando a gente tava junto, eu, a gente ficava se, se encarando, se falando e tal, e aí, terminou e tal, bora, não sei o que, entendeu, e, 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 e aí, a academia me deixou assim, porque malhar sozinho já é meio ruim, né, malhar sozinho, e aí, eu peguei, e, e, fiz o seguinte, eu, eu fui fazer crossfit, porque eu também gosto de crossfit, o crossfit também fazia com ela, aí é foda, mano, porque, dizem, o que, em quatro anos, o que, que tu não fez com a pessoa, né, cara, tu fez tudo com a pessoa, não tem pra onde, ainda mais a cidade pequena que é essa minha aqui, fiz tudo, fui em todos os restaurantes, fui em todos os, os bares, todos os, as academias, todos os cross, aí, a gente foi, fez tudo junto, entendeu, então, foi foda, mano, mas a academia era mais foda, porque malhar sozinho, tu tem que tá com, com sangue no olho, né, mas, eu ainda vou, mas eu vou só de vez em quando, cara, mas, no primeiro mês, aí, era isso, eu sentia, cara, era muito ruim, eu evitava os lugares, porque, pra me ficar lembrando, entendeu, aí, fui fazer crossfit, porque no crossfit não tem ponto correr, mano, não tem ponto correr, quando começa, é pau e pau e pau e tan, 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 e corda, e pula caixa, e peso, não tem ponto correr, mano, aí, eu fui pro cross, e lá no cross, eu tô, já tem um mês, eu, foi onde eu notei que, quando eu saio, eu saio mais aliviado, eu saio mais mais centrado, eu consigo analisar as coisas, entendeu, eu consigo, eu me sinto melhor, ó, o meu corpo, eu tô gostando mais do meu corpo, eu, assim, cara, eu já, 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 eu já me cuidava muito, é, uma coisa que eu aprendi nesse relacionamento, ó, e outro, relacionamento, você não pode, é, alimentar ódio, não, tá, pessoal, terminou, você tenta absorver algum ensinamento desse relacionamento, tenta absorver algum ensinamento, porque, por mais que tenha sido ruim no final, mas, vocês tiveram uma história, vocês, no meu caso, a gente viajou, a gente, a gente viajou junto, a gente, a gente se cuidava muito de alimentação, entendeu, a gente era bem, a gente não era bagunçado nossa alimentação, e eu aprendi muito com ela, porque, cara, ela, como ela fazia nutrição, ela faz nutrição, ela já se formou no caso de nutrição, eu, eu, eu acompanhei toda essa faculdade dela, e, tipo, eu me alimentava muito mal quando eu conheci ela, eu comia muita besteira, bebia demais, eu tava na bagaceira mesmo, meu irmão, aí, quando a gente começou a namorar, eu, ela, 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 ela tinha alimentaçãozinha dela toda organizada e tal, fazia treino, e aí, cara, eu fazia, eu treinava, mas era daquele jeito, entendeu, eu ia pra academia, fazia, tudo bagunçado, não tinha negócio de cuidar da alimentação, fazer academia certinho, não, não tinha isso, não, ela, ela, aí eu percebi que ela tinha isso aí, né, aí eu comecei a aprender com ela, e ela, ela foi, 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 me incentivando, foi, né, ali, e ela me ensinou, cara, a, que se alimentar bem, fazer exercício, era uma coisa muito bacana, e aí, eu comecei a me alimentar bem, foi o que eu aprendi desse relacionamento, foi, que, que alimentação, aí, aí, eu fui pra nutricionista, ela é, mas eu fui pra outra, né, ela ainda não era, e aí, eu fui pra nutricionista e comecei a cuidar da minha alimentação, fui, é, contratei um personal pra fazer os meus treinos, fui pro crossfit, limite, entendeu? Então, ela me ensinou a gostar de, de, de viver assim, saudável, é, até porque eu já tenho um, eu tenho uma idadezinha, né, e, e aí, cara, foi o que eu aprendi, e isso tudo me ajudou agora, nesse processo de recuperação, e eu vou dizer pra você, se você tá sofrendo muito, vou te dizer aqui umas coisas pra você, é, antecipar esse sofrimento, e, e se recuperar mais rápido, que é o que? Se alimente bem, cara, isso, me ajuda, tá me ajudando muito, você se alimentar bem, né, porque se você come muita besteira, bebe, isso aí, tudo deixa tua, a, teu psicológico pra baixo, teu corpo fica mal, tudo fica mal, então, você se alimentar bem, saudável, praticar exercício, todos os dias, meu amigo, isso vai acelerar, o, a tua recuperação, acelerar a tua superação, assim, o que eu percebi, assim, imagina que, 100%, não, imagina uns, uns 80%, vai te ajudar, porque, porque você vai se sentir bem, com energia, é, a sua alimentação, vai, vai fazer seu corpo ficar legal, entendeu, então, tudo isso, a sua mente, vai ajudar até na tua mente, na questão de tu, superar isso aí, se recuperar mais rápido, por quê? Porque tu tá se alimentando bem, tá praticando exercício, entendeu, e, se tu pensa ainda, querer alguma coisa com essa pessoa, porra, isso aí vai ser foda, porque a pessoa vai dizer, porra, ele tá se cuidando, ela tá se cuidando, entendeu, e, então, é, vai praticar um exercício, faça o que você gosta, não precisa ser crossfit, academia, vai fazer uma caminhada, uma corrida, uma hidroginástica, dança, vai fazer alguma coisa que você gosta, que vai servir pra sua saúde, pra você melhorar, pra você ficar mais bonito, você ficar mais, 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 se sentir melhor, com a sua autoestima melhor, elevada, e, outra coisa, pessoal, evita escutar músicas, que faz lembrar da pessoa, entendeu, você tem aquelas músicas de sofrência, isso aí, tu, tu tira, meu Deus do céu, tu passa a luz disso aí, tu, tu para, tá, sabe, para com esse negócio de música, aquelas músicas que você escutava, ou que, que as músicas de sofrência, que faz você ficar chorando, lembrando, para com isso, vai escutar louvor, vai, né, escuta um rock, vai pra um barzinho, vai pra um restaurante, chama uma amiga sua, vai pro cinema, cara, não é, evita isso aí, evita porque não dá certo, não, ficar relendo também, é, conversas de, de whatsapp, aquelas coisas aí, ficar vendo fotos antigas, não, cara, cara, eu tenho, porque eu tenho no meu celular velho, né, que eu troquei pro celular novo, no meu celular novo não tem mais nada, mas no meu celular velho, que tá guardado lá dentro, não sei nem onde tá, ele tem, tem tudo, 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 e um dia que quando eu tiver, é, cem por cento, né, curado, sarado, porque, o que que acontece, nesse primeiro dia, tu tem que segurar mesmo, tu tem que, tu tem que se afastar, tu tem que, tu chega pros teus amigos, pra tua família e dizer, olha, pessoal, é o seguinte, eu não quero que vocês falem nada dessa pessoa, eu não quero saber nada que essa pessoa tá fazendo, por favor, você, ou se tem alguém que, 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 e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, se afasta dessa pessoa, não fala com ela, tá, não tenta, é, dizer, ah, falar sobre o relacionamento, porque que acabou, porque até porque não vai ajudar em nada, não fale pra ninguém sobre isso, tá, tá bom, é, morre esse assunto, e outra coisa, é, ficar mandando indireta, putz, cara, ficar mandando indireta, mano, não, fazer textão, rede social, faz isso não, cara, faz isso não, não, porque, cara, se tu faz isso, essa pessoa vai dizer, ixi, tá na minha ainda, vixe, isso daí, é só eu fazer assim, ó, que ele, que ele volta, só fazer isso que ele volta, então, cara, também não fica falando mal da pessoa pra todo mundo, não vai, cara, pelo amor de Deus, não faz isso, isso é ridículo, cara, seja adulto, seja adulto, faça do jeito que essa pessoa, lá pra frente, vocês ainda, no futuro, pode ser que vocês sejam até amigos, pô, e essa pessoa lembra de tudo de uma forma respeitosa, que tu, pô, tu não, tu não ficou falando mal dela, tu não, tu, aí fica, cara, meu Deus, cara, pelo amor de Deus, os caras terminam com a gata, ou a gata, aí fica, deixa, deixa, deixe, colher, ninguém é safado, sério, seu sem-vergonha, você, não, para com isso, pelo amor de Deus, não, 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 vamos, vamos ser, vamos ser adultos, vamos se respeitar, pô, terminou, pô, pô, vocês viveram momentos legais, pô, precisa disso, não, vamos ser adultos, adultos, não, não precisa disso, é, bora pra frente, acabou, acabou mesmo e vida que segue e é isso, cara, eu sei que é foda, eu sei que é foda a gente quer a pessoa de volta, a gente a gente não aceita, né que terminou, que não a gente quer o é, a gente, né o ego da pessoa, não não posso perder, não, ah tá com outro, não posso perder, não não vou aceitar, não não, pô, para com isso foi um ciclo, cara, o ciclo fechou ó o ciclo fechou imagina que esse teu namoro foi um ciclo, cara, foi um ciclo que acabou isso vai te ajudar a aceitar você tem que aceitar, cara, você tem que dar um jeito de aceitar que acabou aceita que acabou que dói menos, como falou, aceita que acabou que dói menos, tá então, cara é isso no caso, eu também fui teve outras coisas que eu fiz para melhorar, foi fazer terapia, cara fiz terapia, tá porque eu estava muito inseguro no final do relacionamento por quê? na terapia eu entendi o motivo eu entendi o motivo de por que que eu estava tão inseguro tão ciumento tão 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 cobrando, entendeu? porque foi o seguinte no caso, cara não vou ficar expondo aqui a vida da pessoa mas a pessoa estava tinha muitos ela tinha muitos problemas assim familiares estava muito sobrecarregada entendeu? tinha muitas coisas que eu não vou ficar falando aqui e isso, cara fazia ela tem mulher que se esfria tem mulher que que se afasta mesmo que está cansada entendeu? tudo isso influencia na mulher ficar desanimada ficar pra baixo e na terapia eu eu pude perceber que 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 o que eu estava sentindo essas inseguranças esses medos esses ciúmes era por causa disso não era um tipo uma doença minha uma culpa minha eu aprendi que isso era porque a pessoa esfriou comigo entendeu? a pessoa esfriou comigo na verdade a pessoa esfriou, né? estava muito sobrecarregada com problemas com muitas coisas conflitos internos dela que não vem o caso de falar mas e e me influenciou como? porque como ela ficou assim fria, né? desanimada aquilo me causava o que? pô ela está desanimada pô deve ter outro pô ela sei lá ela não me ama mais não me quer mais aí o que é que acontecia? eu ficava cobrando ficava com ciúme ficava com inseguranças por quê? porque a gata esfriou a gata esfriou a pessoa esfriou mas não entendeu? aí eu ficava me culpando ai ela terminou comigo porque porque eu sou muito ciumento porque eu ficava muito em cima não pô não pô você não fique aí se culpando não pelo amor de Deus ó se você não pode fazer uma terapia não fique se culpando se acabou é porque não estava legal tá bom? no caso eu sentia tudo isso aí pra eu chegar nesse mapa aí foi porque a terapia foi me mostrando não você Adjano você estava assim porque a pessoa estava fria estava distante estava entendeu? estava se afastando de você também e aí causou em você essas inseguranças esses medos esses ciúmes entendeu? a vida sexual já não estava legal entendeu? já era ficar pegando tinha que ficar cobrando mano se tiver que ficar cobrando puta que pariu cara é o fim da picada mas a gente só consegue ver essas coisas quando a gente está se tratando aí fui pra terapia comecei a ver que eu não tinha porra de culpa nenhuma porque essa porra dessa culpa foi o que me fudeu um beijo eu passei um mês se fudendo chorando igual um cachorro emagrecendo caralho não queria nada os amigos mano não sei o que vamos sair não quero não estou pra baixo não porque eu fiquei em casa com medo de ver ela por aí com 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 o crunch dela aí e tal e eu não quero não não entendeu? por que? porque eu estava me culpando eu queria cara tu acredita que eu que eu queria pedir queria ir lá falar com ela pra pedir desculpa pelo meu jeito com ela olha olha as ideias a cabeça da gente cara a cabeça da gente nessa nessa época aí ó vou dizer pra vocês vocês não façam nada vocês não façam nada com a cabeça desse jeito porque vocês vão se arrepender amargamente amargamente tá bom? não façam nada fica na sua se tranca em casa meu irmão dá um jeito de tu não ter como fazer nada ir lá ou mandar recado ó não manda recado não queira saber dela pelos amigos pelos familiares pelo pai pela mãe não mano pelo cachorro papagaio periquito não acabou segura tua onda tu vai ter que segurar tua onda segura tua onda faz o que for mas tu não vai atrás dela tu não vai ou dele não vai pelo amor de Deus vamos ter amor próprio eu sei que não tem como ter amor próprio agora mas tu vai ter que segurar tua onda chora tá então vamos lá resumindo chora pode chorar chora pra caralho faz aí o teu luto curte o teu luto outra coisa bem importante tá não vai não vai eu tô olhando pra ele porque a minha mãe apareceu não vai arrumar outra pessoa pra tentar superar o teu ex não vai pelo amor de Deus tu não coloca outra pessoa no lugar do teu ex tu vai meu Deus do céu cara tu vai lascar com tudo por que cara porque tu não tá tu não se curou cara tu tá tu tá ferido tu tá no luto como que tu tu já viu alguma mulher que perde o marido no dia do luto o cara morreu no outro dia ela já tá com o outro o cara morreu velório e tal e no outro dia ela já tá com o outro não existe isso não cara a pessoa tem que se curar passar por todas essas fases da raiva do do entendeu do medo do angústia aí tu vai passar por todas essas raivas da negação chora cara mas fala o seguinte cara curte de uma forma madura de uma forma seja homem seja mulher não eu vou me fuder aqui mas eu vou me tratar eu não vou colocar outra pessoa no lugar pra me pular essa fase do sofrimento porque o que acontece a maioria das pessoas arruma logo o outro que é pra não passar pela essa parte do sofrimento do luto e aí o que que tu acha que vai acontecer vai dar certo isso aí pode ser que dê mas vai se a pessoa tu vai levar tudo que tu tava no outro relacionamento porque tu terminou agora não tem como tu toma uma pila e apagou não então todas aquelas coisas do relacionamento que não deram certo tu vai levar pra esse novo tu acha justo com a pessoa que não sabe de porra nenhuma do que tu passou as vezes não sabe tu nem falou que acabou de sair do relacionamento tu acha justo tu fazer isso com a pessoa eu não consigo eu não consigo eu meu Deus do céu não e eu já conheci um monte de menininha aí a gente saiu pra jantar a gente a gente deu uns beijinhos e tal mas cara se relacionar colocar outra pessoa num lugar arrumar um outro pra me curar o que eu como como que tu vai fazer isso tu vai estar com a nova pessoa tu vai ficar comparando tu vai ficar comparando a outra pessoa pelo amor de Deus não dá não eu admiro alguém que consiga fazer isso ah não sei que as vezes também tu tava com uma pessoa a pessoa te traiu era um o cara não valia nada e tudo bem porque tu já já tinha curado a pessoa era no relacionamento já tinha se curado aí quando tu arruma outra tu já tu já quer se libertar dessa dessa desgrama que te traia ó a pessoa te traia te tratava mal não te dava o mesmo tanto que tu tava dando pra ela tava aqui né a pessoa tava aqui e tu aqui embaixo só pá 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 né ajudando a pessoa em tudo tava ali 100% ali por ela e ela ali te traia te tratava mal isso é migalha pra tu você não vai dar certo nunca não vai dar certo não tem como dar certo então já pula fora quando você tiver nessa diferença a pessoa tá no pedestal tu colocou a pessoa lá no pedestal e tu só aqui se humilhando não já pula fora isso aí já era isso aí já era pula fora vai vai se tratar então pessoal não 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 coloque outra pessoa não vá arrumar outra pessoa tá saia com seus amigos conheça as pessoas mas se relacionar arrumar outra pessoa depois que terminou mano isso não não costuma dar muito certo não viu tô lhe falando eu nunca fiz né porque toda vez que eu termino eu fico pra baixo cara eu não ai meu Deus do céu eu fico pra baixo eu claro eu tô curtindo meu luto mano eu curto meu luto todos os meus fins de relacionamento eu curto meu luto pra caralho porra de gente tu é foda eu sou foda mesmo eu sou foda mesmo eu curto os meus lutos mano eu curto mesmo tá eu choro pra caralho eu choro eu choro mesmo choro mas eu choro onde? no meu quartinho vou ficar ah eu vou chorar mas eu choro porque eu choro pra me curar eu choro porque eu tô querendo me curar eu choro saudade porque eu quero a pessoa porque se humilhar pra pessoa não eu choro porque eu tô vivendo meu luto eu tô vivendo meu luto a pessoa saiu da minha vida não vai nós não vamos ter mais nada então eu tô curando meu luto vou vou me cuidar entendeu vou me cuidar vou cuidar da minha vida financeira vou cuidar do meu da minha saúde vou cuidar da minha vida espiritual cara ora se apega a Deus coloca o joelhinho no chão e pede pra Deus te dar direção eu lembro que os primeiros dias eu falava assim senhor porque cara eu não sabia o que fazer eu tava todo perdido 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 cheio de culpa cheio de 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 cima pra baixo e tudo eu falava senhor diz o que que eu tenho que fazer meu Deus eu não sei senhor ó seja sincero converse com Deus com Deus converse você diga senhor senhor não sei o que fazer me ajuda pai me dá uma uma direção me dá um me dá um me diz o que que eu tenho que fazer pai manda um sinal faz alguma coisa por mim meu Deus entendeu então você se apega a Deus e conversa com ele cara tu vai melhorar segue essas dicas aí que eu dei tudinho faz tudo bonitinho tudo cara tu não vai se arrepender não nem tu e nem a pessoa tá deixa a pessoa pra lá a pessoa deixa a pessoa viver a vida dela tu vai viver a tua respeitando se respeitando tá vocês se respeitem como dois adultos se a pessoa já tá com outra porra porra tá tá doendo tá beleza mas foi escolha da pessoa deixa a pessoa vai querer tirar satisfação vai tocar sua vida ali sem passar por cima de ninguém sem falar mal de ninguém tá seja adulto tá ruim tá foda tá foda eu sei que tá eu sei porque eu tô passando eu passei né agora já tô tá melhor e tal já consigo né sair com os amigos já consigo de boa entendeu o senhor é um mês o primeiro mês é que é foda mas se tu aguentar o primeiro mês e tu botar na tua cabeça que acabou já era deixa a pessoa não tem raiva não deixa a pessoa pra lá tá bom pessoal então pessoal espero ter ajudado vocês aí qualquer coisa deixa uma dúvida aqui e tem vídeos aqui no canal tá pessoal você procura isso tem uma playlist sobre relacionamento que tem outros vídeos aí antigos de outros relacionamentos então forte abraço pra vocês fique com Deus e tchau tchau fui tchau 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 tchau